Mas eu não lembro de nada, então não sei se eu ajudei as meninas, se eu fiz do jeito que elas falaram. Ah, mas tudo é isso, tudo é isso, tudo é isso, tá passando. É, eu acho que eu fiz. Será que o médico me carregou na cola? Acho que não, você andou sozinha. Ah, mas eu fiquei na poltrona, sentado, e depois... Eu só lembro que ela espirrava o negócio na garganta, ela fica espirrando. Aí ela espirrava o negócio na garganta, ela fala que eu dormi na garganta, só. Aí depois eu não conseguia respirar a garganta, a garganta adormece muito estranho, sabe? Aí depois eu fui pro médico, falei, mas eu não respiro. Aí ele falou que ia aplicar uma anestésica. Aí quando ele aplicou, eu falei assim, pô, isso é bom. Fiquei tonta na cabeça, assim... Aí depois eu não filmei mais nada.